O que existe de mais moderno em veículos blindados, equipamentos e materiais utilizados pelos quartéis do Comando Militar do Sul, além das atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, estão em evidência na 40ª Expo Inter. No Parque de Exposições, a CIS Brasil em Esteio, a exposição temática do Exército, a Expo Ex, realizada anualmente durante a Semana do Soldado, recebeu a visita do governador José Ivo Sartori. O Exército Nacional, na sua unidade do Urgão do Sul, nas diferentes organizações que ele tem no Urgão do Sul, sempre foi nosso parceiro em todas as atividades, seja naquelas de segurança, seja especialmente nas questões de fronteira, junto com outras organizações militares, no caso da Marinha, também da Aeronáutica, mas especialmente do Exército, que tem uma inteligência preservada e garantida e tem nos dado sustentação nessa caminhada como um todo. É o terceiro ano consecutivo que a feira recebe a exposição de mais de 20 organizações militares, da Grande Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, São Gabriel e de Santa Maria. Durante a visita, o Comandante Militar do Sul, General de Exército Edson Leal Pujol, reforçou a integração com o governo estadual na área da segurança pública. Mesmo antes de eu assumir o comando, isso sempre existiu, um trabalho em conjunto, particularmente na área da inteligência e da logística, mas nós temos procurado aumentar, fortalecer essa integração, maneira de auxiliar no nosso treinamento e treinamento conjunto com os órgãos de segurança pública, em particular a Brigada Militar, a Polícia Civil, também outros órgãos como a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, e isso está trazendo bons frutos, não só na parte de nos prepararmos melhor, como também aumenta a sensação de segurança da população. A Expo Ex está aberta à visitação até o final da Expo Inter.